Bora meu povo, Rafael falando aqui, é o seguinte, hoje temos uma missão muito diferente, muito especial e muito difícil Sai um papo aí ultimamente né, que é praticamente impossível viver de day trade, não sei o que, da bolsa de valores que tentam operar e perdem A gente sabe cara, que nesse meio aí tá, nessa pesquisa, existem, tá no meio aquelas pessoas que abrem conta de 50 reais e consideram conta Que pessoas que nunca estudam, não fizeram nenhum curso, não fizeram nada, simplesmente entra e perde Porém, hoje eu vou encontrar com um cara, e eu vou tentar arrancar essa informação dele, e não sei se pode Eu realmente tô nessa dúvida, se ele vai poder me passar essa informação, mas eu vou tentar, eu vou lá, troco a ideia com ele Não sei, não sei o que é que vai dar, mas eu vou tentar tirar essa informação e passar pra vocês Então já curtiu a ideia cara, deixa um like aqui no vídeo, inscreve no canal e vamos embora Daqui da minha cidade pra Salvador, é uma hora mais ou menos, tô indo pra lá agora, uma hora e meia mais ou menos No máximo, chego lá, contando com o trânsito né, se não tiver trânsito Aqui é a minha Musa Fitness Tá gravando o vídeo ou tá correndo mesmo? Tô gravando e correndo Ah, eu já vou, pra Salvador E aí pessoal, acabei de chegar aqui em Salvador, no hotel, tô com ele aqui ó E o cara já me recebe com essa camisa linda aí já Vou sentar ali pra esperar o Mário Agora vamos comer que a gente tá morrendo de fome, eu vou levar pra vocês lá, porque os caras são de Londres né É, a fome tá grande Os caras vieram de fora, tão aqui na Bahia cara Vou botar pros caras comerem alguma merda ali, bem apimentada, pra se fuder logo Vamos lá A gente trouxe os caras aqui pra comer uma boa comida baiana E aí Mário, bora comer? Bora Aí o Máriozão trabalha na Active também aí, parceirão nosso É gajo, como nosso ídolo CR7 Comida regional, poxa, aqui é legal hein Vamos aqui? Vamos que ver Tem muita coisa boa aqui cara Você que manda Aqui ó, a carninha chegando aqui ó Tá aprovada Rodrigão? Ó, maravilha Vamos ver Mário aí Tá top? Top, top Aí sim hein Pessoal é o seguinte ó, eu falei pro pessoal de casa antes de vir pra cá que eu cheguei aqui hoje com a missão Qual era a missão? Sai a matéria né Que você viu aí, a gente até começou, acabou de fazer A gente fez um vídeo sobre isso E a gente vai lançar o vídeo no canal da Active Trades cara Vou deixar o link aqui em baixo pra vocês entrarem lá no canal e se inscreverem E é o seguinte, a gente tá falando muito disso hoje Que era o que? A matéria que saiu falando que não sei quantos 90% 90% dos traders perde dinheiro no mercado Só que cara, eu lembro que talvez a gente conversou, isso aqui não combinou Eu falei pro pessoal de casa o seguinte Não sei se você pode responder essa pergunta Eu vou tentar Seguinte, eu quero que você me diga uma parada Quantos porcento de traders do Forex na corretora que você trabalha na Active Trades ganham dinheiro no mercado? Ah, isso não é nem segredo tá Já desde o ano passado todo mundo tem que sempre publicar no disclaimer Nesse momento a gente tem 22% que estão ganhando né, contra 78% que estão perdendo No mês passado tava em 71, 29% e isso varia mês a mês Mas é interessante porque batendo papo aqui com o Rafa a gente tava falando sobre isso Que os 90% de certa forma né, pareceu um pouco exagerado Apesar de que na grande maioria aí das atividades aí de alta performance Como o Rafa bem disse, essa porcentagem costuma aí né, se perpetuar É, mas a realidade que a gente vê lá na corretora onde eu trabalho é diferente E posso dizer mais tá, a gente se tu pega ali os clientes que já estão mais anos conosco Essa porcentagem de traders ganhadores chega próximo a 40% tá, então tu vê que o pessoal que já tá no mercado há mais tempo Em quanto tempo chega a 40%? Depois de 3 anos, já chega a 40% Cara, sabe o que é engraçado essa informação? E essa informação pessoal, não é isso aqui o cara da boca pra fora não Isso aqui é informação oficial Sim O cara não pode chegar aqui e falar uma merda, ele trabalha no corretor, nas maiores do mundo de Forex hoje E é engraçado isso porque a galerinha da B3 aí vive falando que o mercado de Forex, os alertas O mercado de Forex é altamente alavancado, é perigoso, é não sei o que Tá, ok, até concordo, mas como é que ainda assim as pessoas no Forex conseguem ser mais consistente no que na B3? Isso que é engraçado, que medo é que os cara tem esse cara do Forex se estabilizar no Brasil Ser regulamentado, chegar a corretora aqui etc Eu queria saber o medo que vocês tem da B3 em realmente isso acontecer tá, fica um alerta aí né Rodrigo Olha, eu até posso dizer Rafa que eu acho que a própria B3 já tá olhando com bons olhos aí né Vamos dizer assim, o mercado lá fora Eles já mostraram aí recentemente vários movimentos de inovação E posso dizer pessoal, acho que eles estão com a cabeça aberta aí E vamos lá, os CFDs da forma como existe lá fora, eu acho que falta pouco tempo pra gente ver Isso, o mercado aberto aqui dentro né, com a B3 sendo um agente ativo nessa empreitada Outra coisa que eu queria te perguntar, já que você tocou nesse assunto, não sei se pode adiantar alguma coisa ou se não Isso que você acabou de falar, qual a relação hoje que uma corretora hoje de Forex tem com a B3 E se isso pode trazer alguma coisa bacana pra gente que já opera Forex lá fora ou pra própria B3 aqui dentro E se existe relação? Existe sim, até porque no nosso caso a gente tem alguns CFDs que estão ali baseados nos contratos futuros que a B3 disponibiliza A gente tem já uma relação ali, a gente puxa cotações deles, já conversamos com eles, eles estão sim com a mente aberta e estão querendo inovar E até né, diante aí de outras inovações que a gente acompanhou no mercado próprio aqui nacional, com a B3 aí atuando no último ano Eles mesmo sabem que é questão de tempo pra começar a trabalhar da mesma forma que a gente trabalha lá fora E a B3 é a gente participando, né, que tá tomando ação nesse sentido e a coisa deve acontecer com a participação da B3 Cara, top de linha, muito bom saber disso, muito bom saber que as coisas estão se unindo E pô, a gente tá hoje em 2019, por que não cara, daqui a uns anos os laços se estreitar ainda mais e a gente tem uma corretora de Forex como a que tive aqui no Brasil Pô, seria maravilhoso Não vejo a hora É isso aí cara, agradecer a parceria dos caras hoje aí, pô, uns caras que poucas corretoras de Forex no mundo se preocupam em estar aqui Acho que é a quinta vez que eu vejo o Rodrigo aqui no Brasil, cara, só em Salvador, acho que é a terceira vez que ele vem aqui, pô, bateu um papo e tal E vim com o Mário também, parceiro nosso, então cara, a preocupação dos caras é foda, agradeço pros caras estarem nessa preocupação aí com a gente Sabe que é coisa de profissional, coisa de cara que realmente se importa pelo aquilo que faz E agradecer mais uma vez aí, levar os caras lá e descer agora pra cidade que a viagem é uma hora aí de carro Valeu, tamo junto